Agora você viralizou com seu talk show maravilhoso, onde você fez a cabeleleleleila E eu quero ver se a gente agora pode fazer comerciais, todos de improviso no quadro Cabeleleleila Leila Restaurante seu, te serve Restaurante seu, te serve Se você quer te servir, pega uma coisa que é sua Dois quilos de babarada, centenas e até nas fatias reais Duas quateta feita, até por duas feitas E pegando duas setas, você também ganha uma sobremesa maravilhosa de mousse Corta a cebola, corta a mousse, corta a letinha, corta a porra toda, corta a novidade, corta a cebola e corta tudo que não cortou A seguida gera mario danta, corta o sete, 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 vem comer com o do Dalírio Atacadão, várias parada Atacadão, várias parada Seu receita atacado e quer várias parada, seu horas você comprar várias parada numa loja que vem de porra, várias parada Qualquer parada a gente tem aqui Tem ovni Cama Boni Sambarilove Papi-pia Diminu-pia de papai de passe Pai que come várias fiches Não sabe o que que é de minuizuíde de papai de passe Você vem pra cá e você pergunta por que você não é unidade, por que você não sabe o que é unidade Atacadão, várias paradas Não dá pra comprar só uma, só várias A partir de 99 centavos Você vai comando hoje, você vai levar diversos skills, você vai levar 4 semanas de troco Atacadão, várias paradas Hoje, na sua casa Pirocaria gourmet Tá fim de uma piroca? Uma piroca bastante ilustrada, uma piroca boa, uma piroca beijana, 7.2 Tá fim de uma piroca um pouco maior do que a sua? Piroca uma passada, piroca quente, piroca com molho, piroca com queijo, piroca com lasanha, piroca com batata, piroca com ovo, piroca com piroca E nossa piroca com granola Hoje, comendo granola, pirocas frescas, com burubi fresco, com ralada e piroca E experimente também nosso queijo de peru com... Experimente nossa carne de cu com carne de madalhoca, vem no pão, pega a rodagem, pega no varil Tô vai comer várias fichas, pega a piroca e tira no teu cu Obrigado Tô suadaço Quer tirar já um pouco da roupa? Então eu vou tirar também, se você tira uma peça eu tiro uma também Ahhhh... Tatazona Você viu que a banda nem botou uma música de sensualidade, agora sim, ó Sensualidade Tatazona Nove e meia da noite No box Então vou colocar aqui meu negócio Eduzona, você era uma criança difícil de lidar? Eu era uma criança meio, muito quietinha Quer dizer, eu era muito... Eu sempre fui muito sozinhozinho, muito quietinho Embolava as minhas próprias brincadeiras Mas ao mesmo tempo minha mãe cometeu um erro Ela me deu um remédio, me deu Tegretol Um remédio de taja preta Porque eu ficava... Eu era aquela criança e ficava assim o dia inteiro assim, sabe? Criança sabe? Criança sabe? Tempo tinha ido fazendo assim Tipo, vontade de fazer xixi Sim Eu era essa criança Porque adulto você é mais ou menos Você é uma pessoa excêntrica Maravilhosa, incrível, ao mediano Mas excêntrica Não, eu só não quero ser normal É, lógico Comum, toda vez que eu fico comum eu faço alguma coisa pra sair do comum Pra não ser Que manias você tem que ninguém sabe? Eu tenho, por exemplo, eu tenho um paranó... Eu imagino muito a minha morte Isso é uma coisa... É verdade Ah, o clima bom aqui no nosso programa Mas aí, como eu faço terapia da vez por semana Eu descobri que ao invés de eu ficar Já que eu penso que eu vou morrer todas as vezes Eu tenho a oportunidade, já que eu não morri De ressuscitar todo dia Então todo dia eu dou uma ressuscitada Feliz da vida Ah, que lindo, é verdade Você falou isso pra mim hoje, né? Que esse momento aqui é um momento também de celebração Porque a gente tá vivo no meio de uma pandemia Então a gente tá aqui celebrando um dia feliz, né? Tamo junto, tamo junto Tô muito feliz de estar aqui Todo mundo foi pro inferno junto E vamos sair do inferno juntos aqui Contem com a gente Cara, eu sou religiosa pra caralho Todo mundo que tá no inferno Já tô com meu cu na mão Agora, você ganhou Você já passou por muitas coisas, né? Dozona Como é que você faz pra manter viva a sua criança interior? Sendo que a vida adulta o tempo todo obriga a gente a ser muito escroto É, eu acho que eu tenho muita dificuldade de ser adulto Assim, muita Eu sou irresponsável com muitas coisas adultas, assim Mas eu acho que isso ao mesmo tempo me ajuda criativamente Porque eu tendo a minha criança acesa Eu fico curioso sempre com tudo Então eu tenho meio que uma primeira visão das coisas sempre, sabe? Tipo, uma coisa que nem... Todo mundo já viu um farol, sei lá Um sinal de trânsito Toda vez eu olho o farol, eu observo Fico como se fosse a primeira vez Cara, eu tenho isso com fruta Eu fico, caraca Não, é sério Eu tenho a minha criança muito... Tanto é que eu trabalho num lugar quase no forçado Percebeu? Eu sou quase forçado assim, ó Quase eu caio no forçado Por quê? Porque eu me jogo mesmo, sabe? Só que a gente é assim mesmo, né, Dozona A gente quando tá... Eu sou forçado Porra, a gente é assim, né? Vou deixar de ser na televisão Lógico Vem falar que tá escrota Eu já era escrota antes Exatamente, exatamente Exatamente Falei que eu sou escrota assim, mil vezes sim É isso que eu vou... Você fala bastante da sua mãe nos seus números Falo da minha mãe Mas fala pouco da minha, engraçado, né? Pois é, engraçado Até porque, né? A sua mãe é chiquérrima também A minha mãe era bagaceira de vila mesmo Dava porrada Aquela época podia bater, né? Sua mãe não é... Hã? Sua mãe não... Tá viva Ah, tá? Você falou era? Hã? Você falou era? Não, mas é porque hoje em dia ela não bate mais, né? Ah, tá, porra Eu tô segurando aqui, ah, tá Tá embrulhada em plástico bolha, mamãe? A imagem mais forte que eu tenho na minha infância Era a minha mãe tentando tirar o chinelo do pé Falar Vem cá, filha da puta Ficava agarrado no Joanete Uma imagem forte Era isso e o dedo da minha mãe se vindo Parecia um Rottweiler Quando ele tava conversando comigo Ela vai ficando puta Porque mãe, não sei se a tua mãe é assim A minha mãe, ela ia ficando puta ao longo da conversa Ela começava assim Olha aqui Tá, tá Você vai lá na casa de fulano Agora se tu chegar lá Se você conversar Olha aqui, ó Aí já que pega o negócio Mas eu falei, caralho Mas eu não saí nem de casa ainda, pô Não, que eu te conheço Agora, como é que você transformou isso E conseguiu entrar no teatro? Porque você queria já desenvolver sua vera artística Ou porque queria ser o famoso Zé Droguinha Que a gente conhece já O Zé Droguinha Na verdade eu queria ser o cara que toca violão no Luau Aquele que é feio Mas come gente O Vini, o Vini É, exato É que tem que trepar com violão Tenho andado Não vai pra minha cara não, vai lá Não, a gente assim Olha, quem ri faz rir faz gozar Eu tenho essa teoria Quem faz rir faz gozar Porque o humor, ele transforma É, o humor, ele é transformador Ele transforma tudo mesmo Então, assim Eu comecei a levar isso tão a sério Na minha adolescência Em que eu comecei a não prestar atenção no colégio E aí uma professora Na verdade A moça do SOI, né Aquele Serviço de Orientação Educacional Falei pra minha mãe Bota esse garoto no teatro Porque ele é muito criativo Eu fiz uma merda Uma vez eu joguei bolo num professor de geografia No meio da aula Pra ser engraçado Puxa fogo no professor pra brincar Apelo Não, o apelo dele era Fimose Ele não sabia Falei, fala Fimose E aí joguei um bolo na cara dele Imagina a aparência Que ele não tinha E aí eu fui pra coordenação Falei, pô, você expulso Que eu já tinha feito Essa era décima merda Naquele semestre que eu já tinha feito E aí Eu era do mal Era assim Eu vou pro inferno de tobogã De braço cruzado Aí Vou assim, ó Vou descer assim, ó Reto O demônio vai falar assim Passa, 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 passa Aí Sabe quem vai contigo pro inferno? Quem? Ih, vai pra galera, amor Não Tá Ok Não, esse já tá Já tá Aí Isso Primeiro lote Ele chegou lá Enfim Com a rola fazendo assim Aí o que acontece? Mas aí Eu fiz essa merda no qual é Joguei bolo no professor de geografia Aí o professor de geografia me mandou pra coordenação Agora você é expulso O diretor falou assim Você é um merda Você viu o que você fez? Não sei o que Eu falei Tem ideia do que quer viver numa família, hein? Que o pai é alcoólatra e bate na mãe Era mentira Aí Passou uma semana, tô na sala, o coordenador Leandro Coordenação Aí eu desci, tava meu pai e minha mãe Foi o tempo que meu pai virou e falou assim Quer dizer, ô filha da puta Que eu sou alcoólatra E bato na tua mãe Mas pegou aquele grampeador antigo Desse tamanho Falei na mesa Varetou em mim Ao invés de sair correndo Eu falei assim Tô dizendo pro senhor que ele é agressivo Aí fodeu Caralho Aí ali minha mãe falou Teatro Porque ele inventa histórias e tal Fui pro teatro com 16 anos e não saí mais Até hoje eu continuo fazendo merda As pessoas ainda pagam pra mim Caralho, você era muito escrota, cara Eu era isso que eu fui expulso de três colégios Dado do Dola Bela É pá da Fábio de Mello pra você Não Dola Bela tipo Caralho Eu fazia bullying quando ele tava dedado Eu fazia pula pirada nele Você pode mandar na sua mãe Mandar no seu clássico bolinho O que você quiser Vem no seu quadro Meu programa Minhas Regras Começando com uma frase Deixa eu ver se eu entendi Você é uma pessoa mais baladeira Você é mais caseiro Deixa eu ver se eu entendi Você tá querendo dizer que eu sou um cara que Não tem uma personalidade Que eu não posso escolher Onde eu quero ficar na minha casa Deixa eu ver se eu entendi Em algum momento eu toli a sua liberdade de viver Ou apenas perguntei se você gosta de sair ou ficar em casa Deixa eu ver se eu entendi uma coisa Você tá querendo usar a palavra toli pra o que? Pra mostrar que você tem um vocabulário mais rico do que o meu E me deixar meio constrangido Porque eu não faço aquela revista coquetel Deixa eu ver se eu entendi Pra cá você tá confundindo a palavra toli com a palavra tolete Já que você baixou o livro da entrevista falando Doze paus, cinquenta e sete cunhos Com cinco minutos de entrevista Eu não posso perguntar nada mais agora Vai pra você? Deixa eu ver se eu entendi uma coisa Você tá usando essas palavras escatológicas Que vão me constranger no seu programa Achando que eu sou fiuk Só pra entender isso Deixa eu ver se eu entendi Sabia que se você falar fiuk aqui O Fabio Gino Moreira tá cantando uma canção chamada Dindo Em vez de pai Deixa eu ver se eu entendi uma coisa Você tá querendo alegar só que meu pai morreu Eu não tenho padrinho Deixa eu ver se eu entendi Você não sabe como é que é ter um pai ao contra Uma mãe que bate na gente? Deixa eu ver se eu entendi uma coisa Você é amiga do Leonardo Hassum? A gente foi processado doze vezes Parabéns Mas você pode mandar na sua vida Nas suas heroínas Nas suas tuto delírios Esse é o seu programa, esse é o seu quadro Meu programa, minhas regras Respondendo como poderoso castiga Como é que está seu casamento? A gente não disse que até seu casamento Tem uma mãe que pode ser Mas o seu casamento Tem qual um poderoso Mais ou menos, mais ou menos, tô um pouco chateado, depois de três anos não transa mais, a minha rola é média, mas tá mal passada, porque não transa anos, gostou? Ai, isso é até uma meleca, caralho, eu vi teu becker te batendo, hein? Sabia que isso aí dá pra ter convulsão, fazer assim? Para com isso, fala o nome de Jesus, fala o nome de Jesus, Senhor, não terá nada de o nome de Jesus, 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 Senhor, cara, bate na boca três vezes, passa sua cojela, pelo amor de Deus, não, mas vem passar, começa, conta a minha nota, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, Deus, 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 proteção divina, proteção divina, proteção de Deus, ok, agora como se tivesse uma amiga imaginária atrapalhando a nossa conversa, qual, só um minuto, só põe um colher aqui, qual, pode pegar lá, qual o seu, rapidinho, oi, tá lá, fala com você, quer falar um beijo, fala com você, não, tá aqui, do Dalírio, tá aqui, fala qual foi o local preferido, que isso, preferido que você já passou suas férias, cara, eu gosto muito de, que isso, peraí gente, fala com ele, que isso, eu gosto muito de, de Maceió, foi mal, que isso, que isso, oi, que isso, tá, peraí, que isso, larga, 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 Ah, é? Eu peguei da mamãe nas minhas coisas da mamãe. Que mamãe é essa? Ou é a mesma coisa que a tua? A minha mamãe. A minha mamãe de tradução como era fixe. Você não faz inglês. Eu não faço nada. Você nunca fez inglês. Nossa, ele não faz... Você nunca fez inglês. Eu estou ouvindo. Nada dele me interessa. Mamãe é. Mamãe é. Você vai vir porque quando eu te chamo, você não vem pra ele, né? Eu vou te dar uma porrada no meio da sua cara. Eu enfio a dedo no seu cu, que tem teu amigo com sua idade no teu cu. Pra você ver só. Seu amigo imaginário tá te... Eu tava estudando. Seu amigo imaginário tá te influenciando... Nossa, eu tô suado pra... Tipo, isso aqui tá coladinho, assim. Cara, eu vou passar. Eu fiz um pouquinho de xixi, tá? Sério? Sério. Assim que você chegou, eu fiz só três gotinhas de homenagem pra te mostrar. Mas quando eu cheguei, eu vou agora. Eu fiz duas agora, eu dou um Pogamander meio de mim com a errenta. Bianca. Reinaldi. Sônia. Abrão. Tiffany. Loja. Boa. Impedindo o outro de ir embora. É... Você vai... Qual a próxima viagem que você vai fazer? Olha, Tata. Na verdade, eu vou sair daqui direto e vou pra Bolívia, né? Sério? Eu nem vou ter muito tempo pra poder falar com você. Porque... Você me prometeu que ia começar mais cedo. Eu fiquei um pouco chateado. Não queria falar sobre isso. Espera. Espera. Tá, mas eu posso ir pra Bolívia com você? Ou não, né? Você não me convidou. Não, acredito. Espera. Não, espera. Eu não te convidei, mas é porque você tá sendo muito... Muito... Mão educada de lutar pra ir na viagem... É o jogo anterior. O jogo anterior, né? Não, eu. Impedindo de ir embora. É, na verdade, eu fico muito chateado. Você fala assim... A falta de educação, fala assim... Cara, deixa eu ir na viagem... Tá, tá. Desculpa. Não tem mais relação... Peraí, peraí. Mas, poxa, eu não posso ir na viagem em nenhum momento com você. Bom. Então, de repente, eu vou sozinho nessa viagem. Não... Espera! Vamos fazer o seguinte... Fecha de novo? Não, eu tenho um pelo aqui. Tem um pelo? É porque eu não posso ter pelo? Ah, gente, dane-se. Nossa, pera! Não dane-se, não! É foda-se que diz. Espera aí! Não fala foda-se pra mim, cara. Eu fico muito puta. Não... Não fique... Que isso? Não fique puta. Não fique puta. Eu que tenho que ficar chateado. Você fica mostrando uma... Ah, snadga pra mim! Espera! Eu não vou mais mostrar... Espera! Quê? Espera aí! Tataz ou não? Ei! Tataz ou não? Espera aí! Tataz ou não? E eu já emendo agora... Eu já emendo agora... Você vamos fazer agora... O que que você quer? Falando apenas como o Silvio chama. Mas é claro... Mas é claro... Você fala como que você quiser. Mas é claro! Vai lá! Quem quer quem quer... 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 Dinheiro! Ai... Lombardi... Mas mostra agora... As promoções... Que você vai mostrar agora... Pra gente... Ok, Silvio... Ela vai ganhar... Uma lavadora... Novinha... Novinha! Maravilhoso! Muito obrigado! Muito obrigado! E agora com filtros! Me diga... O que a história estudou? E por que você... Ah... 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 Eu... Não entendi essa pergunta... Bom... Vamos então... Para um próximo questionamento... Me diga... O que a história estudou? E em que momento você saiu? Qual foi a situação que você teve? Para que você não fosse continuar... Sua escola... Não sabe... Tá igual o Gil... É... Eu tô com uma certa dificuldade... De poder entender suas perguntas... Mas vou falar sobre a minha vida... Eu comecei no Jiu Jitsu em 74... É... Eu não tinha esse tipo de rosto... Mas... É muito tatame na cara... Muita... Muita orelhada no tatame... E aí a cara dá uma certa deformada... Não tem medo de falar essas coisas não... Porque sou foda no Jiu Jitsu... Só bato bato pra caramba... E se tiver pra cima de mim... Eu... Ó... Agora eu vou fazer um check list maravilhoso... Vamos embora... Para saber o que você passa em Orlando... No quadro Morlando Fora... Morlando Fora... Você se irrita quando te perguntam... Se você mora na Disney? E você mora na Disney? Me rito quando me perguntam se eu moro na Disney... Eu não moro na Disney... Eu moro há uma hora de Orlando... Chamado Intergarden... Tem muito mais coisa lá em Orlando... Do que somente a Disney... Aliás... Eu não vou a Disney há mais de 3 anos... Tô triste com isso? Parabéns... Parabéns... Deus abençoe... Eu moro num rancho... Eu moro tipo numa fazenda... É o tipo de vida que eu gosto de ter... Então eu tenho barco... Eu moro de frente pra um lago... Eu crio bicho... Será que eu não te perguntei isso, né? Não, eu sei... Mas você perguntou o quê? Da Disney... De tarde quero descansar... Porque gordo de pau grande é que nem um unicórnio... Não existe... Não existe... Só o André Marques... O André Marques tem uma casseta que eu vou te falar... Tu tem um... Tu tem... André Marques? O quê? A minha elefante... A André Marques não merece pau grande? A André Marques tem? Traz ele aqui... Pede pra ele mostrar... É uma coisa inacreditável... Sabe quem tem? O pau dele paga IPVA... Sabe quem tem? Eddie Johnson... O Eddie Johnson tem... A ereção bate na pinta... Juro por Deus... Por que você tá falando de pau e saco? A gente vai sempre... Pau, saco e cu... Pau, saco e cu... Programa que tá diverso... A classificação mudou pra 1500 anos de Cristo... Agora quantos namorados da Larissa Manoela você já conheceu na Disney? O namorado da Larissa Manoela eu conheci na Disney? É... Três... E ela sempre fala assim... Ah, namora beça, né? Eu não cumprimento mais... Já chega e fala... Opa, e aí? E... Pra não errar... Engraçado que esse parece... É... Todos... É o mesmo formatinho assim... É foda... Eu não acompanho a vida dela... Não... Vai ter que acompanhar agora, né amor? Ah... A novela... Vai ter que acompanhar aí, né amor? Ela vai pegar a Rafa na novela, né? Vai pegar o Rafa... Ela encontrou comigo há pouco tempo em Orlando... Primeira coisa que ela falou... Sabe que eu vou pegar o Rafa na novela? Não quero botar a pira não... Mas ela falou assim... Ele é mágico, né? Que ele faz na novela, né? Que... Mas vai ter negócio de engolir espada? Só pra eu saber... Ah, é, é... Vamos lá... Não amor, tranquilo... Não, eu sei... Ela falou pra mim que parou com essa parada... E bem é tão bonita, né? Não, não... Mas olha só... Você é uma musa... Linda... Ah... Obrigada, mulher... Olha, amor... Mulher linda como você... Engraçada... Rica... Puta que pariu... Não quero mais nada na vida... Você queria pegar o pai, né? Porque é a cara... Isso que você... O pai é... Não pensei nessa parada, não... Porque o João é gato pra cacete... O João é gato... A mãe também é gata... Se o filho puxou... O João tá uma bastrola... Que uma coisa... Jura por Deus? Você não vê se faltou sogro? Uma das piróicas mais bonitas que eu já vi... Mas onde você viu? A gente fez peça junto... Eu e o João... Mas por que você viu o pau dele na peça? Porque ele trocava de roupa no meu camarim... Porque eu... E tu ficava manjando o pau do meu sogro? Ah, a gente... Quem tem pau pequeno, dá uma comparada... Eita, como é que você tá... Não, tá de boa, assim... Tá tranquilo... Eu passei uma situação uma vez... Posso contar aqui? Ah, por favor... Não, porque eu não quero entrar pro programa... Não... Se quiser manda tomar no cu... Agora sai... Não, uma vez eu fui fazer um filme... E eu tinha uma cena de nu... O filme foi um fracasso, obviamente... Aí... Não, mas o filme era... Era um curta... Só quem fala mal do meu pau sou eu... Você tá entendendo? Porque eu tenho lugar de fala... Eu adoro esse termo que você joga... É lugar de fala de pau pequeno... Só eu posso falar... Mas olha só... Eu fui fazer um filme na Bahia... E eu ficava nu... E aí tinha uma cena num... Num chuveiro... E aí... Quando acabou... Corta... E eu lá naquele constrangimento... Dei aquela mexida pra ver se ele ficava... Pelo menos pras visitas... Ele ia se encolhendo... Ele não queria fazer parte do filme... Meu pau não é ator... Ele falou... Eu não quero estar nessa cena... E aí... O rapaz do meu lado... O figurante... Pô, rapaz... Essa água gelada... O pau da gente encolhe... Eu falei... Isso aí tá encolhido? Em nome de Jová... Caralho... O pau ficou desse tamanho... Sem querer... Isso tá tipo num estado ruim... Eu falei... Amor... Troca... Tá chato pra mim... Você chegou aqui... E você disse que você ficaria nu... Como? Você disse no final das contas... No começo do programa... Que você tinha um pau mediano... No meio passado... Falou junto da Lira... E agora eu quero saber... Se você realmente ficaria... Porque eu tô disposta... Mas você vai ficar nu? Não sei... Vamos ver... Será que você tá... Será que você ficará nu? Esse é o quadro... Pelado bom! Catherine Hepburn... E Jack Nichol... São atriz e ator... Com mais indicações do Oscar... Quantas indicações eles têm, Edu? Juntos ali eles têm oito... Pior que eu sei... Quantas? Doze... Certa resposta... Tata... Pode tirar uma peça de roupa... Edu... Eu tenho acesso a várias coisas... Tá legal... Tá bacana... Tata... Qual o nome do filho mais velho... De Pedro Álvares Cabral? Pedrão... Fernão Álvares Cabral... Pode tirar uma peça de roupa... Se fosse Pedrão... Eu ia sempre ir embora... Se fosse Pedrão... Eu ia embora... Pedrão... Começa o nome dele? Fernão Álvares Cabral... Moço... Um ru... Não... Sacanagem gente... Não deixar... Não deixar a galera fazer um ru... Aqui pelada com um pouco... Meio escroto... Vai... É o que tá me estimulando... Quais são os países da América do Sul... Que não fazem divisa com o Brasil? Chile... E... E o... Equador... Não falou... Pode tirar mais uma peça de roupa... Falei cara... Não, não... Falou Peru... A meia né... A meia... A meia... Conjunto de meias... Como se chama... O cavalo... Que acompanhou... Dom Pedro... Durante toda... A Revolução do Brasil? Pone... Pois é... Não era... Bernardo... Tata... Superbeck... É isso que o Brasil quer ver... É isso que o Brasil quer ver... É isso que o Brasil quer ver... Tô de shortinho... Toda a sensibilidade... Eu gravo sempre com esse shortinho... Um pouco estrope... Qual o maior afluente do Rio São Francisco? Paulo Tifentailer... Rio das Velhas errou... Sabia mesmo... Eu sou muito ruim cara... Quais as sete... É... Habilidades que um astronauta tem que ter... Pra embarcar numa aeronave de... Não ter medo... Ter fé... Ter lanchado antes... Higiene precária... Amigo de todo mundo que tá lá... É... Saber... Cagar vácuo... Ok... Não pode lanchar antes... Pode tirar mais uma peça de roupa... Eu sei Tata... Ai... Tô muito arrependida... Deus... Eu tô arrependida... Você tá agora... Como chama... O primeiro jogador... Imigrante a jogar... Na liga francesa... É... Diorno... Não... Uma para uma... Era o nome dele... Pode tirar a sua última peça de roupa... Não tem mais... Agora... É... Tata Werneck... A próxima... É... Pra... É... Pra você? É... Deus me dê... A sabedoria que eu nunca tive... Não tô muito arrependida... Não... Não tem problema... Acasona... Como chama... O inventor do liquidificador... João Liquidifique... Não, meu bem... Não é... Alô, galera... Olha... Olha... Está acontecendo, Brasil... Esse foi o Pelado Ball... E eu queria saber... Sobre a sua vida sexual... Que é o que eu faço... Com qualquer pessoa... Menos Laura Cardoso... Esse é o quadro... Checklist de sexo... Quando você tira a roupa... A galera ria? Quando ria... Eu gosto... Eu gosto... Minha mulher ria... Eu faço umas dancinhas pra ela... Mas ria pelos motivos certos? Ria pelos motivos certos... Mas quando tava solteiro? Não, mas aconteceu uma coisa... Muito interessante uma vez... Que... Baixa pau, né? Aquela coisa que você fala... Tipo assim... Bom, acho melhor a gente ir embora... Deixa eu só ligar o número 9 aqui... Abraço... Tchau, tchau... Aí fomos pro motel... E tal, sei o que... E aí no meio do rally hall... Ela... Que piroquinha linda... Eu falei... Coisas que não deve se falar... Que piroquinha linda... Eu juro que já me falaram... O centro da minha piroquinha... Mentira, gente... E eu juro... Que você não sentou, claro... Não, não... Cara... Eu não posso dizer quem é... Tá... Não... Depois ali atrás... O menor problema... Você faz solo... Ou você precisa de um português... Um italiano... Não sei o que... Não gosto... Porque... É... Não gosto... Eu gosto de me concentrar... Os homens acham maneiro... E eu com duas... Só que a cerveza... A moça se anima com a moça... E tu fica ali meio tentando achar um... Uma brecha... Opa... Oi... Aqui, peraí... Tô aqui... Eu já também não tava na casseta... Tava aqui... Ela tava amarradona lá... É... Aí eu cheguei e falei... Deixa eu dar uma participada... Peraí, pô... Aí não vou não... É... E aí vê... Você tá ali... Tá concentrado aqui no negócio... Aí tu chega... Eita... Tô deixando meio sozinho aqui... Tu tem que dar aquela... Sabe o chinês do pratinho? Tu fica... Mas também não tem de você beijar um outro... E vem uma rola do nada aqui pela lateral... Não... Aconteceu comigo não... Uma rola amiga pela lateral? Eu não tenho nada contra a rola... Mas a minha não veio não... Eu sou... Eu sou... Eu sou... Nunca veio... Nunca veio... Tá... Casamento é a melhor coisa do mundo... Vou dizer pra você... Vida de solteiro é uma merda... Quando você casa... Você ganha uma coisa que o solteiro não tem... Que é o direito de trepar mal... Não... O que acontece é o seguinte... A vida de... De... De solteiro é ruim... Porque você não treva... Você faz um crossfit... Que você quer fidelizar... Sim... 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 Bra... Quando tu casa assim ó... Flá... Flá... Valeu... Boa noite... Vou pegar um creme crack lá... Tu vai querer um... Já vai botando a série aí... Tu... Tu... Trepa no intervalo do programa da tatagem... Deu intervalo... Tu... Vai... E tá tudo bem... E tá tudo bem... Não tem o maior problema trepar a mão... E você usa... Você usa umas... Mais parafernálias? Agora já comprei um negócio agora pra minha mulher que ela tá marradona... Sugador de clitóris? Dois dias que não me atende... Cara é muito bom... Quem me atende é o sugador de clitóris... Eu tô com meu sugador... Quando eu entregui isso é o sugador de clitóris... Ela não pode falar agora não... É bom, sabia? É... Porque vocês... Porque o homem tem uma medida de... A gente machuca... Não, eu sou bom... Eu sou bom... Mas com esse bigode a gente sabe se você chupar alguém durante 3 semanas né? Não... Com o bigode... Não... Tem que comer uma tangerina depois... É a única coisa que tira... Debaixo da unha e do bigode... O... Tangerina tira o cheiro de... De sabor? Chegou com cheiro de tangerina em casa... Pode pedir o divórcio... Porque a tangerina... Começa a ajudar na hora que tu descasca... Que sai aqui na unha... Olha lá... Olha lá... Pega na unha... E aí ó... No bigode... Tu passa no copo... Tangerina na cara... Chegou com cheiro de tangerina em casa... Ou é apaixonado... Ou tá vindo de Cabo Frio... Comprou na estrada... Ou tava... Né? Outra coisa boa do casamento... Não precisa... Não... Não... Rafa não gosta de tangerina... Já me falou... Mas a Larissa Manuela tá sempre com uma tangerina na mão... Cara... Baixo desse carro... Bom... Enfim... Qual uma média tua... Média de shows que você tem... Por mês... Show? Show por mês... Show que eu dou? Show por mês... Showzão... Não... Isso aí, meu irmão... É... Três em três meses... A gente dá uma boa... Lota um canecão... Três em três meses... Lota um canecão... Quem tu tem aquele... Lota o canecão? Lota o canecão? Opa... Ainda... Mas o que que é canecão pra você? Canecão é... Ah... Ah tá... Tu vai até o dedão do pé... Já lotaram o teu canecão? Hã? Já lotaram o teu canecão? Nunca lotaram o meu canecão... É... Eu comecei com essa modinha agora... Você faria um show de costinha? Não... Entendi... Não faria... Respondi rápido, né? Entendi...